Oi gente, olha o que está descendo ali Primeira vez que eu Primeira cidade que eu Que eu vi quando eu cheguei nos Estados Unidos Foi aqui, eu desci aqui no aeroporto de Newark Em 1998 Está chovendo É uma garoa, né? Estou chegando aqui no Nufcão Vou sair aqui na saída 15, é? Já estou na 14 Aeroporto Internacional Aqui do lado esquerdo Não tem como eu filmar Que eu estou sozinha e O telefone está no No tripé aqui Na base, né? Então não tem como eu Não me arrisco, não Chegamos no Nufcão Olha que lindo esse trailer Um pequenininho aqui De acampar Eu já passei por ele Mas é porque eu parei Na área de circunstância Ali Um pequenininho aqui É um escorpião. 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 Agora vou lá no mercado ali comprar umas coisas. Vamos lá. Vou mostrar um pouquinho. Vou dar assim da cidade de Nuque pra vocês. Ah, buraqueira! Meu Deus! Sinal? Um pertinho do outro. Sinal é o que não falta. 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 Calma, meu filho Eu tô vendo Meu tio Falava assim É Que é onde a gente mora Quem vai atravessar a rua Os carros param Pra gente atravessar a rua, né Aí quando chegamos aqui uma vez Nós falamos assim Ai tio Os carros aqui não param Pra gente atravessar não Ele para Ele passa por cima Depois lá na frente ele para Falei, então Ele não para pra gente atravessar Ele passa por cima, então Diz que é assim Ah, passa por cima Nossa senhora Os povo aqui estressado Na Jackson Meu tio morava aqui, ó Nessa Jackson Ai, ai Uau, esse restaurante, ó Esse restaurante aí é muito bom Comida gostosa Isso aqui é a Jackson Street Logo ali na frente está a Ferra Street Que é a principal De Nourke Aí Aí essa aí, ó Aqui, ó Principal Do Nourke Só toma buzinada Nesse lugar aqui E aí E aí E aí . 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 Ok, gente Depois eu mostro mais pra vocês aqui Eu tenho que ir procurar um outro No supermercado aqui Eu tenho que ir procurar um outro